É isto, estamos aqui com o Reino de Men, tá lá, apenas um condado no tamanho do reino e força militar 10.444 soldados. 7.500 destes soldados são hordas de piratas. Isso aqui não repõe, se a gente perder, já era. Então eu vou evitar raidar com eles. A gente vai continuar raidando porque a gente conseguiu um modificador na dinastia, que é o legado da pirataria, e vai durar 100 anos, até 1044, bastante tempo. Eu vou também fazer umas mudanças aqui. Eu vou mudar tanto o nome da dinastia, vai ser para Menks, e vou mudar também o nome aqui da nossa casa. Beleza, e o nome da casa vai ser Menks Douglas, o segundo nome geralmente é o da capital da casa, e vai ser Douglas porque é a capital da ilha de Men. Eu vou trocar o nome depois. E o lema é esse. Whatever you throw it, it shall stand. Que é o lema lá do... Eita, pela... Apaguei o negócio, velho. Isso aqui é o lema da ilha de Men, o atual lema. E vou colocar. Também vou mudar aqui e ajustar isso. Só vou mudar a cor. Beleza. Botei um azulzão aí. Um azulzão bem escuro. Beleza. Só para dar uma diferenciada, porque a capital agora vai se chamar Douglas. Beleza. É o nome da atual capital. E aqui a gente está com a cidade de Ramsar. É Ramsar. Certeza que é essa cidade daí. E eu vou botar aqui. Beleza. Tá lá. Na cidade a gente pode investir. Foi triste. Eu queria que fosse um templo, mas tudo bem. Deixa eu investir aqui e colocar umas guildas, porque a gente vai focar em desenvolvimento. É isso mesmo. Quando a gente fez a decisão de elevar o reino de Men, a gente ganhou 20 de desenvolvimento nesta região. Tá 28. E se comparar, a gente está muito melhor do que os arredores, né? Está tudo vermelho e laranja aqui. E a gente está bem amarelinho. Se a gente for comparar com os condados mais desenvolvidos do planeta, tem aqui, ó. Córdoba. Tá com 25. A gente já está com mais do que eles. Roma. 31. E Constantinopla, 30. Aqui na Índia, geralmente, é muito. Tem 26, 27. Deixa eu ver aqui em cima. 25, 22. É, velho. Nós somos o reino que tem o terceiro maior desenvolvimento em um condado. O que ajuda muito, porque esse condado aqui é da cultura Mano. E é somente ele que é desta cultura. A gente ganha um boost maior aqui na inovação. Olha lá. A média de desenvolvimento dos condados Manos dá mais 0,56. E eu vou focar aqui em crop rotation mesmo. Porque isso aqui libera estruturas econômicas da era tribal. E eu quero isso. A gente está sendo exposto a trabalhos públicos. Vamos descobrir em 13 anos. O progresso aqui está acontecendo. Então, vamos focar nisso aqui. Para ter duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. O nosso rei, Fernando, o grande e terrível, está enfermo. Ele vai morrer logo, logo. A saúde dele está pobre. Ele está com 61 anos. Pelo menos passou do pai e do avô. Só ficar mais alguns meses aí. E antes que ele morra, eu vou mudar isso aqui. A lei de sucessão. Tem essa decisão que a gente pode fazer. E a gente pode colocar uma sucessão antiga dos ancestrais. Olha lá. Eleição escandinava. E a gente pode escolher quem é que vai ser o sucessor. O que é muito bom, né, velho? Eu posso escolher a minha filha que é gênio. Ganha mais experiência em qualquer estilo de vida. Ela tem a educação de intriga, mas não tem problema. Eu acho que eu não tenho nenhum filho que seja melhor do que ela, velho. A moralzinha. Então vai ser ela mesmo. Vou votar. E ela vai ganhar. Porque o único eleitor sou eu. E agora que a gente é rei, a gente tem acesso à corte real. Eu vou mudar o tipo da corte. Tirar de tribal e colocar aqui, ó. Corte de guerra. A gente fica uma região pequena, só que com um exército bom. Serve pra gente se defender. E vou colocar aqui, pelo menos o nível básico de todos os amenities. Aposentos, serventes, comida. Vida e fashion. Acho que fashion nem importa muito. Dá prestígio. Eu não preciso mais de prestígio porque eu sou feudal. Quer dizer, é sempre bom ter. Mas como feudal, o nosso exército agora precisa de grana. Ouro. E a gente tá negativo. Só que vai tá de boa porque a gente vai ficar raidando. Não vamos parar. Pelo menos pelos próximos 100 anos. E eu vou aproveitar também que a gente liberou um slot. Quando virou rei. E vou pegar aqui, armas de circo. Isso aqui ajuda muito. Agora deixa eu fazer o evento aqui de abrir a corte. Se tiver alguma coisa legal, eu mostro pra vocês. Eu vou simplesmente receber o pessoal aqui. Na corte. E garantir algumas coisas. Vou lidar com situações. Olha, esse evento é bom. Temos aqui um camponês lá. Chegando, falando de umas coisinhas. E o seu serviço pode pagar a sua dívida. A gente vai ter trabalho livre aqui, ó. De graça. E a gente vai ter alguns camponeses trabalhando pra construir coisas. E desenvolver a cidade. Gostei. Vai durar 5 anos. E isso aqui é só um negócio de diplomacia. Vou fazer isso aqui. E já era. É. Deu errado. Menos opinião. Menos controle. Mas não tô nem aí. E agora eu vou fazer casamentos na corte. Eu tenho muitos solteiros aqui. Vou casar o pessoal. Fazer um microgerenciamento. Tentar casar o pessoal que é da nossa dinastia. Por exemplo, esse neto. Vou casar com pessoas que tenham regiões. Aqui, ó. Essa mulher é uma condessa. Se eu casar com ela. Patrilinealmente. Que é o caso aqui. A gente pode, no futuro, ter aquela região sendo da nossa dinastia. E a gente vai ganhar mais renome. O que é muito bom. E essa mulher aqui tá perfeita. Porque ela tem 40 anos. É. Nesse quesito não é tão bom. Só tem 5 anos pra ter um filho. Mas ela só tem filhos bastardos. Olha aqui, ó. É por isso que o herdeiro dela é o soberano. Esses bachados aqui não herdam o condado. Então vamos casar aqui com o nosso neto. E vamos ver se sai um filho. Espero que saia. Ah, eu vou fazer esses casamentos aqui. E depois vamos raidar até a nossa filha pegar o trono, velho. Simplesmente. E olha só. O cara tem 45 de prowess. Cada ponto de prowess dá 100 de dano pro K'Night. Um K'Night só derruba um exército inteiro, velho. Pra tu ver. Vamos lá. Vamos trazer esse cara. É isto. Deixa o like. Beleza. Fiz vários casamentos. Já estão acontecendo. E também fiz umas coisinhas. Mudei a deidade pra Thor. Da Stewardship. E prowess. Não preciso mais focar em Marshall. Então tá de boa. E também mudei o estilo de vida pra Medicina. Aqui no Learning. Porque dá bônus na saúde. Vamos ver se a gente consegue calterar um pouco essa enfermidade. E ficar vivo por um pouquinho mais de tempo. Vou fazer até uma festa pra comemorar. A gente simplesmente levou o reino, né, velho. O reino de Man. E agora eu vou esperar os casamentos acontecerem. E vou raidar. Aí, ó. Muito casamento acontecendo, ó. Aliança com a mulher lá. Nosso neto casou. E muita gente chegando na cor. Inclusive, podem ser conselheiros. Dependendo do nível dos caras, né. Fizemos um amigo. É, o jogo atualizou e tem umas coisas novas, velho. Diz quando faz amigo. O amigo aparece um símbolozinho. Esse é seu amigo. Aí você sabe. Você sabe quem é amante. Ó lá. A esposa aqui, ó. Lover. Sua amante. Relação especial. Tem umas novidades aí no jogo. Agora deixa eu levantar essa aqui. Porque eu não quero perder tempo. Somente Raiders. 3 mil, beleza. Levantei o Neiger. Mas não levantei os 7.500. Que são otos de piratas. Então não vou perdê-los. Vamos lá. Vou tentar raidar capitais. Inclusive, vamos raidar Paris. Fazer a roleplay, né. Raider Paris. Igual os Vikings fizeram. Lá no... Lá no seriado. Vai ser igualzinho. Vamos raidar. E vou tentar pegar artefatos. É esse o objetivo ao raidar capitais. Estamos chegando lá pra raidar. Opa. Segredos do corpo. A gente pode ganhar um perk do Estudio de Vida e Learning. Vai. 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 Opa. Nice, hein. Peguei o perk. É isto. E raidei. Raidei. Simplesmente eu peguei a rainha como prisioneira, velho. A rainha. Pra tu ver. Posso fazer uma epopeia. Vamos fazer. Vou chamar o cara mais brabo que tem. Contador de histórias. Vou liberar a rainha aqui. Oxi. O rei não quer nem pagar. Pra liberar a rainha. Ou ele tá pobre. É, ele tá em dívida, velho. Por isso que ele não quer pagar. Não é que ele não queira. É que ele não tem como. Beleza, filho. Vou ficar raidando aqui as regiões. Simplesmente. E na epopeia, eu não vou focar mais em prestígio. Vou começar a focar em renome. É isso que eu quero pra dinastia. Aí vai casando o povo. E vamos ser felizes. Ah, tem uma coisa que eu quero fazer também. Que é passar a lei aqui da Autoridade da Coroa. Que eu posso revogar títulos. Vou ali na cidade. Vou revocar o título do cara. Que ele não é bom de stewardship. Ele é bom de prowess, pelo menos. Mas eu não quero ele. Vou colocar alguém no lugar. Que tenha auto stewardship. E pode ser esse meu champion aqui. Eu tenho 21. Simplesmente. Seria melhor ainda eu ter um arquiteto ali, velho. Será que tem algum arquiteto na cor? Não tem nenhum, velho. Beleza. Então eu coloco esse cara mesmo. E coloco ele como meu steward. Aí a gente voa. Simplesmente. E morremos. Fernando foi pra Vahala aos 62 anos. Viveu um ano a mais do que o avô dele. E a gente vai jogar agora com a filha. Rainha. Bucid. E já tamo grávida. Simplesmente. Nosso marido aqui é lindo. Opa, nice, hein? Nice. E meu filho aqui é ligeiro e bonitinho. Tá. Eu espero que o seu próximo filho nasça gênio. E se nascer lindo também, aí é perfeito. É, vamos tentar ter mais filhos aí. E vamos tentar fazer uma boa transição, né? Tem que escolher a deidade. Vou escolher Thor. E vou levantar uma runa pro pai. É isso. Pro Fernando aqui. Deu opinião popular. Nice. Sucessor. Por enquanto vai ser o filho aqui. O herdeiro 14 anos. Vai ser ele por enquanto. E vamos educar ele também. Vou tentar focar aqui em... Ixi. Tá pra intriga. Mas vou botar Stewardship. E ela mesma vem aqui pra Stewardship. Stewardship. Vou pegar até centralização. Porque dá crescimento do desenvolvimento na capital. E aí depois vou mudar pra Learning. Que dá aqui crescimento e desenvolvimento. Aqui, ó. No trabalho do Stewardship. Inclusive, ele tem que fazer aqui, ó. Na capital. Aumentar o desenvolvimento. Vai lá. Aí vamos botar o conselho aqui. O mais brabo possível. Uma nova Spymester. Porque nós que éramos o Spymester ali. E tá safe. Eita, nem escolhi aqui, né, velho? Vai lá. Stewardship. Sei. Sei. Posso fazer uma caçada. Posso pedir um artefato. Vou pedir. Eu já tenho tudo. Posso pedir uma mobília ou um livro. Véio, eu vou tentar um livro. Tentar um livro. Pode ser de intriga. Hum, não queria de intriga, velho. Na moralzinha. Eu quero de Stewardship. Mas esse cara é horrível em Stewardship. Meu amigo, velho. Vou falar que eu confio nele. Ele vai fazer o que ele quiser. Se ele fizer um de learning, tamo junto. Porque ele é bom de learning. Vai lá, filho. E vamos fazer uma peregrinação. Porque ter piedade vai ser bom. Quando a gente estiver no learning. Opa, eu fiquei errado. Porque aqui no learning, eu posso descer e pegar isso. Mais learning por nível de devoção. Então, se eu tiver muita piedade com o tempo, eu vou ter mais learning também. É, microgerenciamento brabo aqui. Vamos aqui no lugar mais longe possível. Sigtuna. Vai lá. Nossa religião nem é reformada ainda. Eu vou continuar com ela, velho. E talvez no futuro a gente pode mudar pra católico. Ou, talvez os caras consigam reformar. Sei lá. Caramba, velho. No meio da peregrinação, eu percebi aqui que nossa mulher é depravada. Sei lá. Devassa. Lustful. É da luxúria aí. E ela quer ir nos bordéis. Porque ela tá com fogo no rabo. Então, vamos aqui. Só uma noite de conforto. Não vamos exagerar, né, velho. Pra não pegar doença. Tô raidando ainda. Dá pra encher até 445. A gente pode carregar muito mais, velho. Aí sim. Muito mais que nosso exército poderia carregar antes. Opa, opa. Peguei o traço peregrino. Nice. Mais piedade por mês. Mais opinião com a galera. Casa aí a galera também. E vamos raidar e ser feliz. Vou fazer até uma festa. O pessoal vai gostar mais da gente se a gente fizer uma festa. Vai lá. Nossa, velho. Nasceu os filhos aqui. Nasceu os gêmeas. Uma é linda, inteligente. E a outra é um nível a menos das duas coisas. Bonita e ligeira. Vem. Essa aqui vai ser herdeira. E esse nome também é horrível. Irá. Pronto. Ira. Mais fácil de falar, né? Vai lá. Continua a caçada. Vamos educar essa pirraia. Vou focar em stewardship. Nossa. Mãe de muitas crianças. Ganhei uma coisa aqui. Opinião geral. É porque teve cinco filhos, né? Sim. Um deles morreu. De doença. Mas teve cinco filhos na vida. Ganhou opinião. É uma coisa bem vista, né, velho? Vamos liberar aí uns prisioneiros. Eu ganho até prestígio quando libero prisioneiro. Não. Ira tá doente. Aí tá brincando, né, velho? Eu tenho um corte físico de Xambon, velho? Tem. A nossa mãe. Inclusive eu posso casar ela. Vou fazer isso. Tentar trazer um cara legal aqui. Marshall. Prowess. Tem esse. Um gigante. 32 de Prowess. Pode trazer. Eu espero que a menina fica viva, hein, velho? Porque ela vai ser a futura herdeira, velho. Inclusive já vou mudar a votação aqui pra ela. Posso escolher assim, ó. Olha lá. Ira. Já mudé a votação. Simplesmente eu confio. Confio que ela vai viver. Ah, então a coisa que eu posso fazer pra aumentar a piedade que é executar a galera. Prisioneiro aqui. É. Simplesmente os vikings. Vamos fazer uns sacrifícios. E vou focar nos que dão mais piedade. Esse aqui dá 250. Olha lá. Aí tem. Ixi. Pihai. 250 também. Aqui dá 50, 25. E aqui é a rainha, né? Da França. Vamos ficar de boa. Eu quero pegar um resgate. Esperar o cara ficar com grana. Se ele não ficar, eu executo. Beleza. E aquele livro que a gente tava fazendo, a inspiração, vou fazer em nome do Fernando. O Fernando que elevou o reino, né, velho? Dá renome aqui pra dinastia. Em memória de Fernando. Vai lá. Nossa. Nice. Este evento aqui é pra gente construir ruas e desenvolver a nossa região. Eu posso colocar o prefeito aqui pra trabalhar nisso. E eu vou fazer porque ele tem Stewardship 21, velho. É o meu Stewardship. Simplesmente. Vai lá. Prefeito da cidade. Isso aqui é a inspiração. O livro. Vamos patrocinar. Cada vez mais. E aqui vamos raidar também. Cada vez mais. Inspiração realizada. Tá aí o livro. Não ficou tão bom. Dá mais um de learning. Dá saúde. E dá prestígio. O que são coisas boas. Mesmo que o livro seja nível 1. Mas tá safe. Tá safe. E é um livro que a gente bota aqui na corte. Exposto pra galera. Não é do inventário. O que tá bom também, né. Porque meu inventário aqui tá cheio. Tá de boa. Falta só uma arminha. Pra gente empunhar. Depois eu faço. Deixa eu tentar raidar aqui mais algumas capitais. Acho que a Inglaterra aqui tá com 5 mil soldados. Não vou lá. Vou tentar raidar esses caras aqui. Raidando aqueles caras a gente pode conseguir pegar algum artefato. Sei lá. Opa. Que é isso? Eu tô grávida de novo. Beleza. Se nascer filho melhor. Já pega o lugar daquela outra. E aqui é as nossas ruas. Vai lá. Terminamos o fim da rua. Ganhamos um perk no estilo de vida de Steership. E ganhamos isso aqui também. Por 30 anos. Mais desenvolvimento. Aí sim, velho. Deixa eu pegar o perk aqui. E vai ser isso. Descer até a descentralização. Já nasceu a nossa filha. E nasceu gênio. E um pouquinho bonita. Essa filha tá melhor do que a outra. Porque o traço de gênio é mais importante do que o traço de beleza. Pelo menos na minha opinião. Aqui é a Bjorg. Tem um nome mais legal. Freya. Nossa. E vamos educar a Freya. Pra Steership. E eu já vou botar votação pra ela também. Pra não ter perigo da gente morrer aqui do nada, né? E não pegar a pessoa certa. Vai lá. Deixa o like que no próximo episódio a gente vai continuar raidando e prosperando a ilha de Mane. Até o próximo vídeo.